Como anda a produção midiática aqui na região? E aí, já parou pra pensar? Aqui na Univalho, o grupo de pesquisa, ópera, monitora e analisa a produção midiática, identificando tendências e as abordagens de temas relevantes para a sociedade. Em pauta, liberdade de imprensa e de expressão, além de questões étnicos, raciais e de gênero. O observatório também colabora com melhorias na qualidade do jornalismo, estimulando boas práticas pelos profissionais da área. Siga o nosso canal e acompanhe o universo da ciência e da educação.